Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses, uma quinta-feira especial, uma chuva fina ali fora, o inverno, mas nós estamos aqui para abrir a sessão. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o senhor secretário, o deputado Ricardo Alva, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 55ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada dia 23 de junho de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Ricardo Alva, Rodrigo Minoto e Bruno Souza Adoc. Às 14 horas do dia 23 do mês de junho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Bruno Souza para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Sargento Lima, Bruno Souza e as senhoras deputadas Paulinho e Ana Campagnolo. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Gessé Lopes e Sargento Lima, bloco PSL-PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 172, barra 2018. Foram aprovadas as redações finais e zaradas aos projetos de lei números 299, barra 2018, 202, barra 2020, 19 e 54, barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados Ismael dos Santos e Jair Mioto, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei número 33, barra 2020. Também por maioria em turno único foram aprovados os projetos de leis números 43, e 243, barra 2019. Com suas emendas substitutivas globais, por unanimidade, foram aprovados os projetos de lei número 299 e 230, barra 2020. Ambos com suas emendas substitutivas globais. E sendo aprovados igualmente os de números 8 e 113, barra 2021. Ambos sem emenda. Após ser discutido pelo senhor deputado José Milton Schaefer, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 367, barra 2020. Foram aprovados os pedidos de informação número 468, barra 2021. As moções números 458, a 461 e 463, a 466, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos. Números 1.058, a 1.074, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.350, a 1.352, e 1.354, a 1.359, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Gessé Lopes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro ordinário para quinta-feira no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presenteata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, por aprovado. Eu solicito à assessoria que proceda à distribuição de expedientes. E entraremos em breves comunicações. E o nosso deputado escrito, nesta quinta-feira, em primeira mão, é o deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência terá dez minutos, deputado. Bom dia, deputado Berlanda. Se aí em Florianópolis está chuva e frio, imagina aqui em Lages, que está chuva, frio e vento. Bastante frio. Abraço ao deputado Alba, também, que está ali. E ao deputado Ismael, que está também por vídeo. Eu estou em roteiro, hoje estou aqui na cidade de Lages, e vou fazer até sábado o roteiro aqui, tanto pela região serrana até Chapecó. Mas estou participando aqui do meu gabinete móvel, que é a minha vã, a Fiona. E eu estou aqui, enquanto participo da sessão, daqui a pouco já ali nos compromissos que eu tenho. Mas eu queria trazer um assunto muito sério, na manhã desta quinta-feira. Eu estou muito preocupado com a segurança pública de Santa Catarina. porque o governador Carlos Moisés, da forma como está fazendo a gestão da segurança pública, principalmente quando se trata de recursos humanos, ou seja, os homens e as mulheres que fazem segurança pública, e eu falo de segurança pública desde a polícia ostensiva, feita pela polícia militar, passando pela judiciária, que é a polícia investigativa da polícia civil, indo para o IGP, que é importante no processo da segurança pública, até os agentes da Secretaria de Cidade da Justiça, lá do sistema penitenciário. Segurança pública é um todo. E é exatamente nisso que o governador Carlos Moisés está errando, e errando muito. Porque da forma como ele está fazendo o anúncio do aumento, primeiro, ele está fazendo de uma forma, desrespeitando a Lei 254, que diz que o maior salário para o menor salário não pode ser maior do que quatro vezes, e hoje está em 5.6. Então, aí, já tem um descumprimento da Lei 254. Outra, ele está fazendo com que haja dentro da própria corporação a divisão. Por quê? Porque a divisão de praças e oficiais, de delegados e agentes é cada vez pior. E para piorar a segurança pública, Santa Catarina, o governador está com esta atitude, principalmente com a reforma da Previdência, que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, está fazendo a divisão entre os militares e os civis. Fazendo que, por exemplo, hoje eu recebi a ligação de um delegado regional, que teriam hoje pela manhã, seis da manhã, uma operação em conjunto entre polícia civil e polícia militar, e já houve o fim da operação, por conta desta divisão que o governador Carlos Moisés está fazendo entre as polícias civis e os policiais civis e a polícia militar, porque não quer dar a paridade. Segurança pública é uma só. Nós não podemos entender de ter segurança pública diferenciada, tratamento diferenciado, quando se trata de uma ação só, que é combater o crime, combater os vagabundos, dar segurança para a sociedade. E o governador, quando dizia em campanha que ia fazer uma coisa boa para a segurança, a gente não conseguiu compreender que a coisa boa era acabar com a segurança. isso que está acontecendo. Fico muito preocupado, senhor presidente, senhores deputados e público catarinense, quando eu soube agora, que acabei de desligar um telefonema, não vou aqui dizer nem a região e nem o profissional, mas de um delegado regional, que estavam para fazer uma operação hoje, às seis e meia, de combate a tráfico, junto com a polícia militar, e por conta desse desentendimento que o governador Moisés está implementando e implantando na polícia ou nas polícias aqui em Santa Catarina, a operação foi abortada. Quem ganha com isso é a malandragem. Quem ganha com isso é o crime. Os criminosos estão aplaudindo o governador Carlos Moisés e a sua turma, porque está fazendo a divisão entre os profissionais de segurança pública. E agora imagine se hoje teve uma operação de combate a tráfico, abortada por conta dessa animosidade que o governador está implementando nas polícias, quem é que ganha a sociedade? Quem ganha é o crime. Quem ganha é o assaltante. Quem ganha é o ladrão. Quem ganha é o traficante. Essa é a segurança pública que nós queremos em Santa Catarina? Aí vem lá, não, mas não é 30%, é 30%? E o praça sempre se ferrando. A diferença que estão querendo dar e a proposta como estão querendo fazer para aumento da polícia militar vai dar para o coronel uma diferença de quase 6 mil reais e, por praça, pouco menos de mil reais. Isso não é justo. Não é justo. Todos merecem aumento porque a reposição salarial ela já alcança quase 50%, está em faixa de 42% a 43%, toda a segurança pública sem aumento durante sete anos. É justo? Não, não é justo. Tem todos que receberam uma reposição salarial? Tem todos que receberam uma reposição salarial. Mas lembremos nós que há pouco tempo atrás houve já um acréscimo, houve já um avanço na remuneração dos coronéis, mas do praça não. Então, por que não dá lá mil ou dois mil reais para todo mundo nesse momento? Outra coisa, eu vou pedir para que o governo pare de enganar o funcionário público. É bom fazer um anúncio professores não vão ganhar menos do que cinco mil reais. Teve gente já fazendo conta. Teve gente já querendo fazer um empréstimo para pagar a conta por conta da... Teve funcionário público, principalmente professores aposentados, que estavam já fazendo, sendo enganados. Aí depois vem, não, mas veja bem, é para quem faz 40 horas, para quem trabalhou 40 horas. Aí agora, não, veja bem. É que o Tribunal de Contas não permitiu, porque tem lá a lei nacional que não pode. Para de enganar, pelo amor de Deus. Nós estamos em junho. Ninguém vai fazer nada este ano de aumento salarial. É proibido. Está proibido até 31 de dezembro este ano. Então, governo, para de enganar o funcionário público. Por favor. O funcionário público já está enganado já há muito tempo. E vocês estão brincando com as emoções das pessoas. Vocês estão criando expectativas que, na verdade, todos eles pensam que é amanhã, na próxima folha que vai entrar, e não é só para o próximo ano. E essas expectativas e essa reforma, como veio para ser aprovada aqui ou discutida aqui na Assembleia Legislativa, está dividindo o funcionário público em aquilo que é mais importante, que é a segurança pública. Eu peço, pelo amor de Deus, governador Carlos Moisés, saiba que as suas palavras, elas têm peso. Têm peso para melhorar ou para piorar a situação emocional das pessoas que saem de uma pandemia e ainda vivem uma pandemia. Para de brincar com a emoção das pessoas. Para de iludir as pessoas. Por favor, pare de ajudar o crime. Parem de ajudar os malandros. Parem de ajudar os traficantes dividindo as polícias. Esse é o meu pedido desta manhã fria de quinta-feira. Olha, é muito sério. Abortar uma operação de combate ao tráfico por conta da animosidade que está sendo implementada implementada pelo governo entre a polícia civil e a militar é preocupante. Preocupante demais. E eu queria trazer essa reflexão, esse desabafo e esta preocupação, este alerta. Está ruim. o governador Carlos Moisés está ruim. Policiais civis jogando algemas e escudos por não aceitarem mais. Estão sofrendo o mesmo risco de toda segurança pública e para que fazer essa divisão? Para que fazer a divisão dentro da própria corporação, dentro do próprio setor, entre agentes e delegados, entre oficiais e praças? Para que? O governador Carlos Moisés o senhor está a serviço de quem? Da sociedade, não é? Porque a sociedade está começando a sentir o reflexo dessas suas atitudes. Estou muito chateado. Deputado, mais um minuto para concluir? Obrigado, senhor presidente. Mas eu só queria terminar dizendo que se eu estava preocupado, hoje acabo de ficar no nível máximo de preocupação porque a sociedade vai começar a se sentir desprotegida por conta que o governo do Estado está aplicando esse tipo de separação e que vai ter um reflexo muito ruim na sociedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Próximo deputado, deputado Maurício Cudillac. Deputado, o excelente terá dez minutos. Obrigado, senhor presidente. Queria ouvir o deputado Kennedy falar como pastor, que eu acho que ele é pastor e jornalista. Eu acho que entenderia um pouco mais do que nós, Lima. Juntos aí temos quase um século de polícia. Então, mas está na moda falar do governador Moisés, atacar com ênfase e assim. Então, tem gente que gosta dessas coisas. É bom para a mídia. mas vamos ser coerentes, vamos ser corretos, vamos ser honestos. Ontem, eu recebi do delegado-geral de polícia a nova carteira da Polícia Civil. Estou aposentado, mas uma distinção agradecida e recebi a nossa carteira que completa esse ano 40 anos de segurança pública com muito orgulho. Já levei tiro, já dei tiro, já prendi, já sofri. Como delegado de polícia, já ganhei salário que era dois, três salários mínimos, depois ganhamos dez, quinze, vivi essa vida toda que a segurança vive, de insegurança. A segurança vive uma vida de insegurança. O policial, quando sai de casa, ele sai querendo ver uma sociedade tranquila, as pessoas se entendendo, ele podendo cumprimentar, mas ele logo é chamado para uma briga, para uma troca de tiros, para um assalto. A polícia militar mais presente no momento que as coisas acontecem, a polícia civil agindo diferente, se não fosse a polícia civil, deputado Berlanda, deputado Alba, nenhum daqueles assaltantes do banco de Criciúma que atiraram num policial que ainda não está recuperado, pelo que eu sei, estariam presos. Dezesseis daqueles assaltantes que sitiaram a cidade de Criciúma estão na cadeia, estão na cadeia porque nós temos uma polícia eficiente. Só vê ontem eu recebi no gabinete meu amigo que eu admiro, que eu tenho ele como uma referência, apesar de ter mais tempo de serviço com ele, que é o delegado Cláudio Monteiro, falando das operações de combate ao tráfico, droga. Sabe como que parou as queimas de ônibus aqui na capital e no estado de Santa Catarina, ataque, com a investigação da polícia civil, com a identificação de quem estava comandando de dentro dos presídios, transferindo para presídios federais. Então, as polícias são importantes, a segurança pública é importante. como é muito importante, ontem eu vi aquele pavilique falando umas bobagens num vídeo aí, que a polícia só não está ganhando, cada policial não está ganhando 19% a mais por mês desde março de 2020, porque ele, num momento de crise, dificuldade, queria que o governo desse 40%. Olha, quem é, qual é o trabalhador, qual é a área, professor, Saúde, que recebeu 40% e o governo do Estado, o governador Moisés, na época, concordou em 19%. E a Prasque, conduzida pelo Pavlik, a Prasque é composta de excelentes, bons profissionais da segurança pública, tenho muito orgulho da polícia militar, são nossos irmãos, foi a única que entrou contra. Aí veio a pandemia, aí ninguém ganhou nada e nós estamos dois anos com o nosso servidor de segurança todo mês ganhando 20% a menos do salário por culpa da má condução de um presidente de uma entidade. Busca o 19%, depois vai negociar, se acha que tem mais, mas não prejudica toda a categoria. e ele vem com discurso sem dividir, que só a polícia militar que fala, não, todas são importantes. Para mim, o serviço mais perigoso hoje na segurança pública é o do sistema prisional. Você está lá, cara a cara, com o preso de alta periculosidade, abrindo cela, levando para o sol, levando para a audiência, o preso está olhando na cara e diz, meus camaradas lá fora já sabem onde mora a tua família, já sabem onde o teu filho estuda. É, para mim, hoje, o sistema prisional, a parte da segurança pública, que mais está em risco e que mais tem sido cuidado. Então, dizer ao deputado Kennedy, que o governador designou duas equipes, uma equipe pelo secretário de administração, o deputado Silvio, para cuidar da reposição salarial e está um estudo aí para dar de 21% no ano que vem, esse ano a lei não permite, a 30%, 21% para os coronéis, delegados, os salários melhores, os peritos, até 30%, e com um piso salarial que vai ficar do nosso, que ingressa em qualquer das polícias de 6 mil reais. Eu acho que está certo, está dando mais para quem precisa, quem está ali na frente, na rua, ganhar mais. Então, uma equipe pelo secretário de administração para tratar disso. Outra equipe que o Heron Jordão, da Casa Civil, está cuidando, é da Previdência. O Iprev apresentou os quadros da nossa Previdência que são deficitários, sai 400 milhões, 300 a 400 por mês do dinheiro do Estado para pagar a Previdência. Mas como lá atrás o governador Colombo, do deputado Kennedy, na época tirou 800 milhões da Previdência, acabou com o sistema de Previdência que tinha, jogou dinheiro para o caixa e disse, não, agora o Estado fica responsável. Mas não sei se era ficar responsável ou pegar aqueles 800 milhões que tinha no sistema de Previdência. O sistema de Previdência do Paraná, deputado Silvio, está com 6 bi, porque a lei que dizia que tinha que criar uma Previdência suplementar no Brasil é de 2003. Então, em 2004, o governo do Paraná criou, implementou, todo mundo começou a pagar e vai receber a aposentadoria pelo teto da Previdência e, se quer ganhar mais, ele faz a complementar. Eles têm 6 bi hoje em caixa, o governo do Paraná. Santa Catarina não fez. Santa Catarina fez em 30 de outubro de 2016. Até ali, os policiais, civis, o sistema prisional, a segurança pública, pagaram previdência integral, como era para receber a integralidade e a paridade. Até ali, Santa Catarina não fez. agora, o que é se fazer? Porque o governo analisou as contas e foi ver que está saindo todo esse dinheiro do caixa para ir para a Previdência. Olha, para pagar os servidores que trabalharam, que deram segurança, que deram saúde, educação, todas as áreas. Então, agora, o governo está encontrando uma forma de buscar, equilibrar e tem que buscar. eu estou participando das reuniões, junto com o SINPOL, junto com a EPOL, com a GEPOL, com a DEPOL, que é dos delegados, com o sistema prisional, nós estamos lá discutindo. O governo fez uma proposta, aí, os sindicatos se reuniram aqui na Assembleia, conseguimos aí com todos discutir, aqui está a proposta do governo, aqui está uma proposta de consenso dos policiais, que entendem que tem que fazer, aqui alguns comentários, e nós estamos sentados lá na Casa Civil para tentar resolver. Aí, ontem, na primeira reunião, não deu, porque o Iprev quer acabar com tudo desde o início, porque o rombo está dando, o rombo está dando, mas a culpa é de quem? É do governo que não implementou em 2004, ou é do policial do membro da Segurança que ficou pagando até agora pela integralidade. Os policiais, para manter a integralidade dentro daqueles que ficaram na lei, deputado Silvio, o senhor que é um dos ícones aqui da nossa Assembleia, concordo até em pagar uma taxação um pouco maior, fazer um pedágio, pagar algum tempo a mais, para manter a aposentadoria integral para aqueles que contribuem. Concordo até... Mais dois minutos, deputado, para concluir. Obrigado, presidente. Concordo até em levar uma taxação de 1 ou 2% para toda a segurança, não só para esses que entraram, mas para todos, inclusive, para os aposentados, porque o aposentar está recebendo um bolo onde coloca e na hora de pagar está faltando 300 milhões por mês. Então, todo mundo tem que colaborar. Quem está agora ajudando a contribuir não está ajudando para o novo que vai se aposentar só, está se aposentando, está ajudando a sua própria aposentadoria. Então, eu vejo que é um momento de buscar um equilíbrio, encontrar uma solução, só não vai dar para querer resolver nas costas da Polícia Civil, do IGP e do Sistema Prisional, o rombo da Previdência, do Mambaque só. Então, nós estamos buscando. Ontem, a reunião foi interrompida, porque o secretário tinha reuniões com outros segmentos, para prosseguir hoje. É claro que eu sei da angústia, da categoria, de quem está lá na base, quem está na próxima aposentadoria, de quem falta muito para aposentadoria, mas já passa, deputado Lima, a trabalhar preocupado de como será a aposentadoria. Infelizmente, houve algumas manifestações, a associação dos delegados meio desencadeou o movimento. eu acho um absurdo um presidente de categoria dizer que a polícia não vai participar de uma operação de combate ao narcotráfico. Foi a presidente da associação que disse que não ia. Quem tem que dizer isso é o delegado, é o diretor, é o chefe da polícia, é quem comanda a instituição. Pediria mais um minuto, eu prometo concluir. Mais um minuto, deputado. É um problema muito grave, porque se não resolvermos nessas conversas lá, vem esse problema para a Assembleia Legislativa. E nós aqui vamos ter que debater com coerência. Mas se vier pronto do entendimento, é muito melhor. Então, eu vou, nós vamos buscar essa conversa, os policiais sabem que eu estou irredutível na defesa dos seus direitos, nós vamos garantir o que a lei garante a todos os profissionais da segurança pública. Peço um pouco de paciência para a gente continuar a negociação e, claro, depois, cada associado, cada entidade tem o direito de fazer a manifestação que queira, caso não dê certo. Mas há boa vontade do governo, o governador ele não está tratando direto esse assunto, e há uma boa vontade do governo em resolver e tudo faremos para resolver o problema. Obrigado, deputado Maurício. Só para descontrair, e cadê Lázaro? Mas o próximo deputado escrito é o deputado Silvio Drevick. Vossa excelência será dez minutos, deputado Silvio. senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, que preside a sessão, deputado Alba, deputado Maurício, que acaba de falar nesta tribuna, deputado Rodrigo Minotto, deputado Sargento Lima, de forma presencial, nesta manhã de quinta-feira, eu quero iniciar a minha fala na mesma direção da manifestação do deputado Maurício. A nossa previdência estadual dos servidores públicos é bem verdade que ela deveria ter sido feita a reforma lá no início dos anos 2000. Hoje nós estamos numa situação em que o Estado ou faz a reforma sob pena daqui a alguns anos e não muito longe, os servidores não ter como receber. Ah, mas o Estado vai ter dinheiro. O Estado vai chegar no limite de que determina a lei e que não é possível a folha de pagamento ultrapassar esse limite. Esses 400 milhões mensais, ou melhor, que somam aí mais de quatro bi-anual, não tem como a população catarinense continuar arrecadando impostos para fazer frente a algo que não foi feito no passado. É culpa do servidor? Não. há pressão evidentemente cada vez que vai se fazer uma reforma tem pressão. Mas chega uma hora ou devia ter sido feito lá no passado que hoje nós estávamos numa situação muito mais confortável como outros Estados são. Como o deputado Maurício citou aqui o exemplo do Estado do Paraná. A Previdência Geral foi obrigada a fazer a reforma, Sargento Lima. O presidente tomou essa decisão ou faz a reforma ou não vai ter dinheiro. É insustentável. Países, a Grécia, por que a Grécia quebrou? A Espanha estava indo. É impossível, não há sustentação, não há recurso financeiro para isso. Então, deputado Maurício, nós precisamos sim fazer a reforma para o bem inclusive do próprio servidor e para que o nosso Estado possa se tornar mais saudável. O quanto vai se alterar é o que a lei permitir. Até baseada na lei federal, dá para avançar mais, dá para avançar menos? Não. O máximo é o que a lei federal estabeleceu. E aí entram as negociações. eu espero que nós possamos aqui, junto com os demais colegas deputados, debater este assunto e fazer o que é melhor para o próprio servidor e para os catarinenses. Eu repito, nós, na Previdência Geral, já tivemos a reforma. Os municípios, a grande maioria estão fazendo. E aonde estão fazendo, está se tornando saudável financeiramente e dando uma segurança tanto para o servidor quanto para o próprio Estado ou município quando for o caso. Mas um outro assunto, presidente, que me traz a este tribuna no dia de hoje é com relação à pandemia mundial do Covid-19. eu estou acompanhando as informações tanto internas, ou seja, do Brasil quanto do exterior. E o que está me chamando a atenção, nós estamos vendo aí que está passando os jogos da Eurocopa. a grande maioria dos países europeus, a grande maioria, já está com presença de público. Não ainda 100%, mas já tem presença de público em seus estádios. o que nos leva a ver essas imagens com a presença de público é porque o principal fator que contribuiu e acelerou a recuperação no que diz respeito tanto ao combate ao próprio Covid e a participação agora das pessoas de um modo mais flexível foi a vacina. Mas a vacina, primeira dose, segunda dose, o que está acontecendo no Brasil é impressionante. as pessoas tomam a primeira vacina, não estou generalizando, mas o que está chamando a atenção, deputado Berlanda, é que não estão tomando a segunda dose. Isso é lamentável, porque a imunização, mesmo com a segunda dose, ainda não é 100%, mas ela protege, mesmo que eu venha a ser contaminado, as consequências serão bem menores. Na minha cidade, São Bento do Sul, lamentavelmente, quase 300 pessoas e ainda professores não foram tomar a segunda dose no final de semana. No estado todo está acontecendo isso. Ah, agora eu vou escolher o tipo da vacina que eu quero. melhor vacina é aquela que você toma, que dá o efeito. Ah, mas eu só quero tomar uma dose, irmão. Tomar uma dose, nós não temos quantidade para isso. Então, é preciso que a população tome consciência da responsabilidade como cidadão. Tomei a primeira dose, meu compromisso como cidadão, como pessoa, como minha proteção, como proteção do próximo, é tomar a segunda dose. Porque, se não, como é que nós vamos diminuir, amenizar essa, lamentavelmente, essa pandemia que tem levado que tem levado quantas e quantas pessoas a óbito e quantas e quantas pessoas com sequelas por conta do covid, que passam o período da contaminação, mas que ficam com sequelas, inúmeras pessoas. e se nós temos a oportunidade de tomar a vacina, é gratuita, um empenho extraordinário dos profissionais da saúde, de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, de técnicos, de servidores públicos da saúde que estão lá todo dia, inclusive todos os dias, digo, inclusive nos finais de semana, se colocando à disposição para atender a população. Por que não? Por que não? Esta é a pergunta. Por que não ir tomar a segunda dose? repito, para proteger você, mas proteger sua família, os amigos, os parentes, as pessoas com quem se convive e com tantas outras que se colocam em risco? Eu acredito que vai ser necessário um esforço muito grande. do Estado, dos municípios, mas, acima de tudo, da própria população. É um ato, eu diria, irresponsável não ir tomar a segunda dose para proteger-se a si mesmo. Espero, nosso presidente Berlanda, que a população tome consciência e vá tomar a segunda dose para o seu bem e para o bem de todas as pessoas, tanto de Santa Catarina quanto do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco do dia, bloco PSD-PSC, por nove minutos. segundo bloco, Partido dos Trabalhadores, por seis minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por quinze minutos. Bloco PSL-PL, por quinze minutos. Bloco PDT, PSCDB e Republicanos, sete minutos. Bloco PP, PSB, sete minutos e trinta. finalizando o horário destinado aos partidos políticos, passaremos então à ordem do dia. votação. Votação e redação final do projeto de lei PL nº 0043.1, de 2019. Autor, deputado Fernando Kelling, dispõe sobre a vedação do uso de recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, coreografias e danças, desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento ou que contêm manifestação de homofobia ou discriminação racial. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final do projeto PL nº 243.7, 2019. deputado Altair Silva, proíbe a cobrança de taxa superior a 10% do valor pago a título de matrícula em caso de cancelamento antes do início das aulas nas instituições privadas de ensino superior no Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final do projeto de lei nº 0033.0, 2020. Deputado Ulisses Gabriel, confere ao município de Jaguaruna o título da capital catarinense de produtor de melancia. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final do projeto de lei PL nº 209.5, 2020. Deputado Gessé Lopes, dispõe sobre reconhecimento da atividade de escolas profissionais e cursos técnicos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades mesmo em período de calamidade emergencial da epidemia ou pandemia. Em discussão, em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei PL nº 230.2, 2020. Comissão parlamentar de inquérito. Institui o procedimento de notificação compulsória de obra pública ou serviço de engenharia paralisados no Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. votação e redação final do projeto de lei nº PL 367.7, 2020. Deputado Nilson Berlanda, institui o calendário de produção da agricultura familiar no Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Votação e redação final do projeto de lei nº PL 008.9, 2020. Deputado Jair Mioto. Proíbe a instituição financeira e sociedades de arrendamento mercantil a efetuar crédito na conta de beneficiários do INSS sem contrato ou consentimento dos mesmos a fim de efetivar empréstimo consignado. Em discussão? Senhor presidente. Pois não, em discussão. apenas para agradecer o apoio dos deputados nesse projeto tão importante para o nosso Estado. Muito obrigado. Continua em discussão? Em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei nº 113.9, 2021. Deputada Lucene Carminati. Veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural exigência de certidão negativa de débito com esses federativos nos editais do setor cultural, na forma que menciona. Em discussão? Em votação? Aprovado. pedido de informação, pedido de informação 469, deputada Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do fato ocorrido na escola de educação básica Roberto Moritz, no município de Ituporanga, de um professor que expôs os alunos as suas opiniões políticas adversas à figura do Presidente da República. Em discussão? Não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação número 470, deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca dos valores repassados pelo Estado para obras federais contempladas pelos vetos número 680 e 679 de 2021. Em discussão? Não tendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Pedido de informação número 471, deputada Lucene Carminati, solicita ao secretário do Estado da Educação informações acerca da existência de projetos para reforma ou ampliação da Escola Educação Básica São Francisco do município de Chapecó. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Moções. Moção número 467, deputado João Amin, cumprimentando a Rádio Som Maior pela passagem do seu aniversário de 34 anos. Em discussão? Não tendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Moção número 468, deputado Mauro de Nadal, cumprimentando o atleta Tainara Messe pela convocação para integrar a Seleção Brasileira Sub-20 de Atletismo. Em discussão? Não tendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Moção número 469, deputado Kennedy Nunes, cumprimenta o Lions Club de Xancherê, inovação, pela aposta à nova diretoria. Em discussão? Não tendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Moção número 470, deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o policial militar Erick Martins Andrade pelo ato de bravura empregado na perseguição e captura dos indivíduos que tentaram furtar uma residência. Em discussão? Não tendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Moção número 471, deputada Paulinha, manifestando a ex-deputada federal Manuela Dávila solidariedade por conta dos ataques e ameaças sofridos por ela e sua família. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Pois não, deputado? Por maioria, deputado sargento Lima. Moção número 472, deputada Paulinha, manifestando aplauso a vida e obra do ex-senador e ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. Em discussão? aprovado por maioria. Requerimentos. Requerimento número 1090, autor, deputada Paulinha, solicitando ao presidente da Fesport informações acerca das iniciativas que serão realizadas para o desenvolvimento do atletismo em Santa Catarina. Em discussão? em votação, aprovado. Essa presidência comunica que defera os seguintes requerimentos. Requerimentos número 1075 a 1089 e 1091. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. indicação número 1360 a 1392. Finalizando a ordem do dia, entraremos em explicações pessoais. Escrito, deputado Sargento Lima, vossa excelência terá 10 minutos, deputado. Muito menos que isso, presidente. Obrigado. eu tenho utilizado nas minhas mídias sociais e tenho pedido para que meus amigos ajudem a compartilhar uma situação que, no meu entendimento, é muito importante. Então, vou aproveitar também esse veículo de comunicação que é a TVAO, que são as mídias digitais também aqui da casa, para divulgar algo que é muito importante que todos saibam. Tem aumentado consideravelmente o número de pessoas que estão tendo os seus telefones clonados. Isso tem aumentado consideravelmente. Nesse fim de semana, eu recebi duas ligações suspeitas, até porque não conseguimos chegar no final, então chamamos de suspeito, mas recebi duas ligações com esse objetivo. Então, passar para quem está em casa, assistindo, as pessoas ligam ali o discurso são três discursos que eles são mais utilizados. O primeiro discurso que é utilizado é que trata-se de um questionário do Ministério da Saúde, ou da Secretaria de Saúde do Estado, ou da Secretaria de Saúde do município, nem o governo federal, nem o governo estadual, e eu não tenho conhecimento ainda se algum, alguma secretaria municipal está ligando para os munícipes fazendo questionamentos sobre COVID-19, perguntando como que ele fez o tratamento, se ele fez tratamento alternativo e tal, e ao final, aí eu quero que você entenda onde está o golpe, ao final, a pessoa que liga para você, que está me ouvindo agora, fala bem assim, eu vou te mandar um sequencial numérico, e você, via SMS, e você retorna esses números para mim, você tem que retornar esse sequencial numérico, para que a gente não possa, não vá mais ligar para vocês, aí você entra em uma lista de pessoas que já foram, que já responderam o dito questionário, é aí que você tem o seu aparelho clonado. Segundo golpe, trata-se de participação de sorteio, isso aí, se você vai participar do sorteio, você tem que correr atrás, de quem está promovendo o sorteio, não o contrário, e o sorteio também consiste em você enviar esse mesmo sequencial numérico, novamente, que você recebe via ICMS. Terceiro golpe, trata-se de cartão de crédito, ou oferecendo o cartão de crédito, ou para resolver algum problema relacionado ao cartão de crédito. Ele vai falar bem assim para você, nós vamos simplificar a forma que você utiliza para pagar o seu cartão, você vai passar a receber pelo celular e vai pagar com o seu Pix. Essa é a conversa que eles estão utilizando agora. Aí também vão pedir, nós vamos te enviar um número e você retorna esse número para nós. Então, nessas três situações, do cartão de crédito, de sorteio, ou então para receber, responder questionários do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, trata-se de mentira, é golpe, e não caia nessa, que quando você envia o sequencial numérico enviado via SMS para você, você está dando a possibilidade dele desbloquear ali o teu telefone e hackeá-lo, e clonar, às vezes até clonar esse telefone, tem diferença entre uma coisa e outra. Então, é muito importante que todo mundo saiba disso, ninguém envia número para você responder, para você ter que devolver esse número, responder via SMS novamente para ele. Seria só isso hoje, é muito importante porque muita gente está tendo o seu aparelho celular clonado em decorrência disso aí. Depois, uma vez que dominou o teu telefone, ele utiliza para o que ele quiser com seus dados pessoais, sua lista de chamada, enfim, toca o horror na tua vida. Está ok? Então, seria isso aí. Também estou utilizando a Via aqui, já utilizei outras e hoje vou usar a Lesc para fazer esse pedido para a sociedade catarinense ficar atenta a esse tipo de ligação. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Não havendo novos oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti